Fala galera, meu nome é Vinícius Aquino, sou maranhense com muito orgulho e vou te mostrar vários dos pontos culturais da minha terra. Você vai adorar conhecer, porque nossa cultura é Mara, é Maranhão. A começar por essa fachada linda. Tudo que eu tenho para mostrar hoje é maravilhoso. Esse prédio, por exemplo, é do século XIX, fica aqui na Praia Grande, na Rua Portugal. O Museu de Arte Visual é Mara, é Maranhão. Vem comigo! Esse museu nasceu na necessidade de fornecer à classe artística maranhense um espaço para a exibição e preservação das artes visuais. Aqui a gente encontra diversas linguagens artísticas em várias partes do museu. Vamos conhecer? Esse piso aqui abriga exposições de curta duração que são rotativas. No momento, a exposição Ecoarte traz o tema Ecologia em 25 serigrafias. E subindo mais um pouquinho, aqui no segundo piso nós temos as salas de exposição do acervo permanente com uma variedade de linguagens, esculturas, gravuras, pinturas. Mas agora a gente vai lá para o jardim. E aqui no Jardim do Museu nós temos um espaço aberto incrível para atividades lúdicas, eventos e lançamentos. E lá em cima nós temos um mirante com uma vista linda para o bairro. Vamos lá? E daqui dá para ver a Praça do Comércio, os telhados coloniais, o bairro da Praia Grande e o rio Bacanga. O Museu de Artes Visuais é mara, é Maranhão. Ele está aberto à visitação, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Venha conhecer!